Isso é uma parada que ainda vale, que é absurdo valer ainda, é absurdo não ter fair play financeiro no futebol brasileiro, é absurdo ter clube devendo um bilhão e poder contratar pra caralho, não faz o menor sentido, né, a ponto de competitividade, de querer realmente profissionalizar o futebol brasileiro, não faz sentido um clube ter, tá morrendo em dívidas, afundado em dívidas e poder gastar em salário de jogador. Pô, os gastos deveriam se comunicar, né, receita e gastos nesse caso, e não, parece que só o fato de ter um mecenas é que nem quando você tem um churrasco em casa, tu come pra caralho churrasco, aí chega uma notícia ali da cozinha, caralho, sorvete de sobremesa, aí tu parece que tu separa aqui a tua barriga, né, tu joga aqui pra esquerda, porra, salgado é pra esquerda, agora pra direita é o doce, é o sorvete que vai entrar. Parece que assim, porra, beleza, posso gastar isso aqui, né, foda-se a dívida, tô separando, sempre tem um negócio mais pra gastar, pô, tá tudo errado, tudo errado, não faz o menor sentido, né, e o futebol brasileiro ainda tem essa permissividade, não sei se eu falei correto, já bebi um pouco, mas, é, parece que assim, pode tudo aqui, né, pode tudo, né, até proibir alguma coisa, até virar senso comum que não vale, pode tudo. Enfim, espero que o Corinthians esteja no caminho correto. É o estudo que foi feito, se fosse, se tivesse um fair pay financeiro no Brasil, só tem três times que estaria válido, tá ligado? Que estaria se encaixando na regra, então assim... O Breno, o TAP... Só três times se encaixam. E acho que é o Flamengo não encaixa. Clube não é banco, clube não é banco, clube não precisa ter superávit, clube precisa, né, a exigência é, vamos entregar o, né, vamos entregar a competitividade, né, esportiva, né, obviamente, é mais fácil você montar um grande time se você tem superávit por anos consecutivos, mas existe também dívidas saudáveis, né, entre aspas, né. A verdade é que não existe time sem dívida, elas são equacionáveis, tem que estar equacionada. A questão é que no Brasil... O Breno é um time saudável financeiro. Sim, a questão é que no Brasil, cara, por ter essa impunidade, muitos clubes em diferentes gestões continuaram gastando e gastando, gastando, sabendo que vai chegar um Profute, sabendo que vai chegar qualquer coisa e vai renegociar a dívida por 30 anos e vai ficar tranquilo pra mim. Cara, é muito errado isso, tem que ter fair play aqui, gente. Não pode, não pode.